Hoje é dia de churrasco aqui em casa, galera. E quem vai fazer o churrasco pra família inteira? Você. Sou eu, gente! Sério, nunca fiz na minha vida. Já que como motivo do churrasco? Vê se vocês reparam alguma coisa, gente. Uau! É a comemoração do meu braço que voltou, gente. Sim, ele voltou. Não tô mais com gesso, dá uma olhada. Olha, que milagre. Agora eu já posso fazer várias coisas. Isso aqui foi o quê? Foi um milagre. Aqui deu as coisas na vida da gente. Não tá doendo. Eu juro que não é só pra eu não ir no médico. É sério, velho. Foi um milagre. Foi um milagre. Bora lá fazer esse churrasco agora, que vai ser top. Nunca fiz na minha vida. Vem, gente! Oi, parou! Dá uma olhada nas carnes que temos aqui, ó, gente. Tem carne alfátrica, tem picanha. Contra filé. Sabe nem ler. A gente quer picanha. Diego, comprou picanha? Picanha. Picanha. Várias coisas. Agora, vem aqui, ó. Vem aqui. Vamos acender essa fogueira aqui. Vai acender agora. Tá aceso não. Pô, tô mentindo com caralho. Tô mentindo muito. A gente coloca os carvões primeiro, pra depois botar o fogo. Tá comendo. É isso. Tô tutorial de como fazer o churrasco, menina. Vamos e falar. Tá bom? Tá bom? Tá ótimo. Uau! Que romão. Você tá jogando coisa assim, um romão. Arrumar? Você quer pagar. É, não tem que ir, ó. Aqui, dá uma balanjinha depois. Que isso? Que experiência. Fica triste, não. Olha o pacote. O pacote é. O churrasco na laje. Cadê o caroquê? O pacote é o caroquê. Foi? Tá bom? E agora, só botar a carne? Não, minha filha. Com a mão. Lava a mão. Aqui, ó. Você tem que botar o sal. Primeiro, vamos passar o sal aqui, ó. Que é o grosso. Ai, meu. Uau! Quase, gente. Opa! Salve a carne. Aí, isso aqui, bastando sal grosso também? Ah. Ah, só jogar? Tá. Agora que eu lembrei que eu tava com a mão no príncipe, e tô aqui fazendo a carne de vocês. Vai, caralho. Tô brincando, gente. Tá desesperado já, vai? Tá, não. Tá, eu quero que... Perda. Tá pegando fogo, gente? Meio, meu. Meio. 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 Falaram pra eu queimar uma carninha, eu levei a sério, ó, queimei. Gente, mas tá uma delícia, sério, vamos lá, servir lá a galera, vamos. Toma, família, pega aí tua carninha. Ô, Valentinha. Calma aí, querido, uma carninha, tu acha que tá boa ou tá ruim? Muito ruim. Tá boa, tá boa? Ai, mas tá minha fã mesmo então, hein? Tá minha fã então, hein? Tá bom. Amor, pega mais. Toma mais. Toma, princesa, foi feito com muito carinho e amor. Vê se a gente tá bom de sal. Nossa, uma delícia. Gente, uma delícia. Servir aqui dentro. Aí, querida, uma carninha aí, queimei uma carninha, obrigada. Vê se tá bom de sal. Vê aí se tá no ponto. Eima! Vai. Hum, o que fez? Foi o que fez. Tá ótimo. Tá ótimo, muito orgulho. Joyce bebendo Coca-Cola, Deus me livre. Primeira vez. Marca, Joyce. Sim, deve estar um pouquinho. Mas eu vou beber também pela primeira vez hoje. Já, já. Bota a carne, já acabou a carne. Ninguém comeu, vamos comer e a carne não vai. Vou botar. Aí, Jaqueline, Jaqueline. Pô, Jaqueline. Vou botar, vou botar. Se precisar, ele vai tomar, porque é muito bom. Melhor churras da minha vida. Vai no trabalho. Vai no trabalho. Muito bom. A Ju tá no trabalho. A Valentina vai pegar o Noah no colo. Gente, olha, ainda bem, né? Porque o John tá... O John tá lá embaixo. Ela quer o meu filho. Eita. Ai, gente, pelo amor de Deus. Confia? Não. Ai, pronto, pegou. Eita, deu uma babada aí. Passou um creme no seu cabelo. Hora do queijinho na churrasqueira. Eu não gosto, só gosto de churrasco. Mas aqui são os meus convidados, tá? Vou colocar aqui. Tem que tomar muito cuidado, porque ele pode derreter todinho, completamente. Então tem os minutos certos. Esse aqui, como a gente pode ver, ó, já tá derretendo bastante. Eu vou oferecer pra alguém. Mostra? Sim. Caramba, a primeira pessoa já aceitou. Aí, ó. Ronda aí o queijinho na brasa e me dá uma nota aí. De zero a dois. Tem que botar mais. Não, deve estar ótimo. É, tá muito bom. Muito bom. Deixa eu botar mais, mano. Mordida. Guarda aí, se a mordida é teu. O negócio aqui tá quente. Onde é, viu? O que é que eu vou? Tá ruim? Tá, pai. Tá cru. Tá ruim? Eu vou lá. Eu vou lá. A risada de desespero. Ai, gostoso da mamãe. Sou pronta pra piscina. Que medo que eu fico amado, hein? Já vejo nós dois trocando bilhete. Pessoal, indo todo de carro lá, ó. Pra área da piscina. E eu vou a pé mesmo, gente. Só tô esperando o Diego. O John tá dentro daquele carro ali, ó. Junto com o Noah, com as crianças. Bora. Bora curtir o pouco de sol que nos resta. Que é aquele ali, ó. Tá indo embora já. Todo mundo vai ficar morrendo de frio. Ai, mas é melhor ir esse horário, gente. Porque o sol de manhã é muito quente. Então esse tá ótimo. Tá bonito? Isso é. Muitão. Ó, Vicão. A piscina ficou hoje toda pra gente. Eu vou tirar agora o meu look e pular. Dá um pulão nessa piscina. Vou dar um salto fundamental agora. Então vai. Então vai, Diego. Chegou. Cuidado. Cuidado. Nossa, foi horrível. Já que vai contar pra gente na piscina. Talvez eu dê trabalho. Uma vida de despesas. Meu salto vai ser, ó. Top. Uh! Eles vão botar os pezinhos na água. Ó a felicidade. Felicidade. Vem no colo de mãe. Ai, que delícia. Eu e Valentina vamos apostar corrida, tá? Né, Valentina? Agora, eu e ela daqui pra ali. Vamos. Quem vê, quem ganha. E já. Ixi, cadê a chaca? Não, não. Aí vai ela, aí vai ela. Ganhei. Ganhei o quê? Experiência pra próxima. Um dia desses eu tava ensinando ela a nadar. Agora ela já sabe nadar por conta própria, né? Sabia que foi eu que te ensinei? Não. Foi sim. Foi eu. Foi eu. Foi eu, gente. Mostra o vídeo aí. Mostra o vídeo, porra do céu. E vamos, bate o braço. Bate o braço. É, foi a titi. Já que seu cabelo tá grandão, já aqui. Ih, irmão. Ninguém aqui tem carros, velho, tudo subindo aqui, ó. A pé mesmo. Subindo aqui aberto assim. Nossa, eu nem fechei meu short. Tá pronto pra comer o pudim agora? Tô. Hoje foi perfeito o dia. Dê, né? Ó o Rodrigo, indo buscar a gente. Obrigada, querido. Foi ótima a carona. Pessoal, tudo vindo aí, ó. Ele foi lá, ó. Ah. Ó quem vem correndo pra me encontrar, ó. Vamos ver. Quem ele prefere. Ih, a mamãe. Eu vou feliz, cachorro. Assim do dia, eu tô assim, cansadão. Nossa. Tô muito cansada. Do dia inteiro. Tarde demais pra mostrar o pudim pra vocês, ó. Todo mundo já pegou aqui os seus pudins. Aí, gente. Peguei dois pesaços, hein. Todo mundo lá dentro terminando de comer os seus pudins. Cara, gente. Tô muito feliz que meu braço ficou bom. Esse foi o nosso dia, né? Espero que vocês tenham curtido muito, muito o meu churrasco, tá, galera? Um beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Uh! Ai, Carol!